Boa tarde pessoal, sejam bem vindos a esse vídeo do Ogrão da Informática Olha, eu vou falar pra você, desde aquele PC sujo que eu peguei logo no comecinho Que eu tava começando a fazer meus vídeos, cara Eu acho que eu nunca peguei um PC tão sujo na minha vida, cara Eu não vou nem tocar, eu tirei a tampa pra mostrar pra vocês Eu vou fechar e vou levar um amigo meu, bater um ar nele Não tem condição, dá uma olhada na situação do computador Olha isso aqui, HDD, olha lá Mas agora minha câmera não tá se focando, cara Pera aí Ela tá demorando pra focar Não sei se eu vou colocar a mão aqui, pera aí É gente, olha, ela não tá focando, mas é um HD de 500GB, barracuda, tá? Então ele é 7200 RPM, tá tudo no local Surprises pra vocês, tá vendo? Apesar da sujeira, tá vendo como o cúlio tá deslocado um pouco pra baixo? Socket 1155, cara Tem uma memória ali Mas cara, olha a situação Olha dentro do gabinete, velho Eu vou ligar a lâmpada pra vocês terem uma ideia Olha isso, gente Não tem nem como eu limpar, cara Você acha que eu vou meter a mão no negócio desse aqui? Vocês tão doidos, cara Mas é igual aquele gabinete do PC sujo, lembra? Que eu coloquei um HDL backup aqui Olha que legalzinho Mas como é de 500 eu não vou nem mexer Vou deixar assim Olha que legalzinho Cara, é um 1155 Eu não sei se tá ligando Só que antes de eu mexer, velho Eu tenho que Não tenho condição de mexer no negócio desse, cara Olha isso Olha a situação, gente Não tem nem condição, cara Eu vou mostrar, dar uma geral pra vocês Mas ele tá completo Drive e DVD HDL Que essa memória deve ser de 2GB Pelo que eu tô Desculpa, gente Pelo que eu tô Olha em cima aqui, gente Dá uma olhada na fonte Tem condição de um negócio desse, gente? Olha lá Olha o que Não, eu não aguentei Que eu tive que falar Olha isso, gente Dá uma olhada na lateral Olha isso Não tem condição de mexer com o negócio Vou ligar que vai sujar tudo Vai sujar tudo minha bancada aqui Então eu vou colocar a tampa Vou levar lá pro cara Você entendeu? Nem vou levar Vou levar sem tampa Você entendeu? Mas olha isso, cara Tive que fazer esse vídeo, gente Não tem condição de mexer, cara Mas é uma surpresa boa, cara Tá tudo ligadinho E é uma placa 1155 Pagando 40 reais Valeu a pena Agora se ela vai ligar Eu não sei Mas só pela memória A cara já pagou A memória pagou Porque a memória dele Se ela estiver funcionando, entendeu? Então é isso aí, gente Mas é só continuando aí Eu vou lá rapidinho Bata um ar nesse computador aí E eu já volto aí Trazendo o terceiro vídeo dele Mas já limpa A gente testa Porque sem condição, gente Tá bom? Se vocês gostaram desse vídeo Tenebroso, sujo, empoeirado Considerem apoiar o canal, tá? E se inscrevam no nosso canal O Grão da Informática agradece Uma boa tarde E daqui a pouco a todos